Olá pessoal, olá! Aqui é Sérgio Viola do Grammar Drops com mais uma dica pra você. Hoje eu quero falar só sobre voz passiva no Simple Present. Olha essa pergunta aqui, ó. What are these pens made of? What are these pens made of? É a pergunta do professor ali. I guess they are made of plastic. É a resposta do aluno. Isso é voz passiva. Vamos avaliar como é que a gente faz a voz passiva. Olha essa foto aqui, ó. People know Dr. Miller for his life-saving medical drugs. Então, as pessoas conhecem Dr. Miller pelos seus medicamentos, né, que salvam vidas. Porque ele é um inventor de medicamentos, ele é um farmacêutico, ele é um biomédico, alguém dessa área. Olha como é que a gente faz a transformação para a voz passiva. Dr. Miller vira o sujeito. Is known, eu pego o verbo know e coloco ali, ó, no participio do passado. For his life-saving medical drugs. E não precisa usar people. People sai. Tá vendo? Olha esse outro caso aqui, ó. Both Labor Day and Mother's Day are celebrated in May, em Brasil. Tanto o dia do trabalho como o dia das mães. São celebrados em maio no Brasil. Olha aí, ó. Are celebrated. Por quê? Porque as pessoas celebram. Então, eles são celebrados. Isso é a voz passiva. Olha a estrutura. Verbo to be no presente, porque eu estou falando de simple present, mais particípio do passado, do verbo principal. Observa aqui nesse caso. Carnival is celebrated all over Brazil. O carnaval é celebrado por todo o Brasil, porque é singular. Agora, veja só um caso aqui de plural. Most costumes are not made by the dancers themselves. Então, a maioria das fantasias não são feitas pelos próprios sambistas, dançarinos, né? Are samba songs played during carnival? Quando eu faço a pergunta, eu jogo o verbo to be pra frente. Igualzinho eu faço com qualquer pergunta com o verbo to be. E a resposta? Yes, they are. No, they aren't. É a resposta comum pro verbo to be, ó. Onde os carros alegóricos do carnaval são construídos? Are built, tá vendo? Mas eu estou usando um WH question. Where? Aí eu vou dizer They are built in the sambadrome and in specialized warehouses or barracões, as we call them in português. Como nós chamamos em português, ok? Então, olha só. They are built. Eles são construídos. Onde? Nesses lugares que eu digo aqui na frase. A voz passiva é simplesmente isso. Agora, se eu quiser citar quem faz, eu vou dizer isso aqui, ó. The carnival floats are made by teams of artisans, designers and workers from each samba school. Então, ó, by vai ser a preposição que vai indicar por quem é feito. Agora você vai mudar essas frases para a voz passiva. Olha só. Veja só, então. Jack bakes the cake. O Jack é quem faz o bolo, é quem assa o bolo. Jack bakes the cake. Como é que eu faço a voz passiva? O Jack bakes the cake is baked by Jack. Então, ó. Ele assa o bolo. O bolo é assado, o bolo é preparado, o bolo é feito por ele. Pelo Jack. Does Emily clean the broom every day? Does Emily clean the broom every day? Agora uma pergunta. Mas eu não vou usar does na resposta. Porque eu tenho que usar o verb to be. Lembra disso. Como é que fica, então? E isso? Is the broom cleaned by Emily every day? Veja as transformações aí na tela. Olha que interessante. Agora que negativo, ó. Olha que moleza, gente. É só dizer, ó. O pacote não é entregue pela empresa. Agora faça frases na voz passiva presente simples pra essas fotos, mas com essas palavras que você tá vendo aí na tela. Como é que você diria? Breakfast is served. Breakfast is served. Isso aí. Fácil assim. Outra. Eu quero dizer que o filme, ele é gravado em Nova York. A cena é situada em Nova York. Isso aí. The movie is set in New York. Olha essa daqui com cigarros e crianças. É uma negativa. Olha aí, ó. Cigarettes not sell to children. Como é que você vai fazer a voz passiva? Como é que você vai fazer a voz passiva? Isso aqui. Cigarettes aren't sold to children. Você quer dizer que cigarros não são vendidos pra crianças, tá vendo? Aren't sold. É a negativa. Agora faz uma aqui com essa, ó. The program present, que é o verbo, this young lady. The TV program is presented by this young lady. Desculpa, gente, que eu coloquei um TV aqui na frente do program agora, que não tava lá antes. Mas não faz diferença. A voz passiva é essa aí. Tá vendo? Não tem grandes mistérios, mas você precisa operacionalizar algumas mudanças ali pra fazer a voz passiva. Mas ela é exatamente como em português. Quer mais esclarecimentos? Deixa um comentário perguntando que eu vou direto no ponto que você tá perguntando que você quer saber. Esse é o Grammar Drops com Sérgio Viola. E inglês pode ser mais fácil do que você imagina. Inclusive na voz passiva. O Grammar Drops com Sérgio Viola